E aí pessoal, DragoGaminara, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá que hoje eu vou mostrar pra vocês o deck de Déspia com o Brandy, ou também chamado, ou marcado. Vamos falar um pouco sobre esse deck, mostrar algumas jogadas deles. Ainda não fiz um vídeo de gameplays como foi do Flanderise. O Flanderise já está no canal também explicando o deck do Flanderise, que eu tive a desvantagem de perder um duelo lá com o do Revolver. Então, é um deck que ainda é bem legal, bem fácil, mas o marcado é o que está no auge atualmente no novo PVP da Rankings. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as versões que eu tenho aqui do Déspia com o marcado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar nos comentários caso você tenha jogado com esse deck, ou tenha interesse nesse deck, e bora lá. Eu troco aqui com a versão pura, lembrando que a minha versão pura aqui tem algumas coisas que vai ter que ser tirada aqui, né? Exemplo, essa carta aqui, abertura dos marcados, é uma carta que vai ser limitada, vai ficar assim agora, né? Abertura dos marcados. Aqui, tirando a abertura dos marcados, eu posso até colocar uma outra foodgate, se eu quiser, se eu quiser colocar uma gota, ou quiser colocar alguma carta que complemente aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma carta aqui que complemente as minhas jogadas, né? Eu posso colocar um Raikiki, um Espanador da Arpia, seria legal, seria um Tempestade. Deixa eu pegar um Espanador da Arpia e colocar... Pegar aqui o Espanador da Arpia, tá bom. Como funciona o deck de Déspia? O Déspia é um deck que sempre volta a carta, e ele é muito voltado com a fusão. Com o marcado, que é essa carta aqui que veio, né? A fusão do marcado, ela consegue fazer uma fusão jogando umas cartas do cemitério, mas ela te loca sendo só fusão. Então, é um deck bem caro, galera, é um deck muito caro. Primeiro que a gente tem 3 UR aqui, que é muito importante, 3 UR. Tem essa quarta aqui, que também é bem legal vocês usarem. Super Poly, que é muito caro, você não vai usar em todos os decks, só o deck de fusão. A gente tem esse Albion, que é um deck 1 UR. Essa carta aqui, que é uma Ascared, que é ideal ter duas delas, eu não tenho duas delas, então eu coloquei a daqui pra complementar, mas é ideal você ter duas delas, porque todo o efeito de carta que é ativado, você dá 600 de dano no seu oponente. A gente tem o Despia normal, 2 do Jato Espelho, que é muito importante também essa carta. Temos 2 do Lobion e 2 do Quimera. O do Quimera, a pessoa costuma usar 3 também. Eu tenho a Opinosa, que na verdade a Opinosa não usa tanto. Eu também tenho esse Pé da Planta aqui também, que é um deck bem interessante de a gente jogar. Não tem muita Hand Trap, você pode perceber que eu tenho aqui 13 Permanência e 2 Chamada Cova. O deck roda muito bem com essa parte, junto com o Memo, a gente tem o Diabrantista. E a gente também tem o Cade de Arbas, que também, se vocês no seu jogo estiverem em inglês, ele é Albas. Ele tá Albas em inglês e Arbas em português. Então bora lá pra gente ver. Mas antes de eu ir lá, eu vou mostrar outra versão do deck que eu tenho aqui. Então bora lá pra outra versão. Eu também tenho a versão com o Brave Token. Então essa versão aqui, se vocês quiserem pegar essa versão aqui também com o Brave Token, ela também serve. Eu acho que fica um pouco mais bricado e o deck fica muito mais caro. Então não vale muito a pena usar na minha humilde opinião, né? Outros decks também que dá pra usar o marcado é a Dragonzela. Eu testei com a Dragonzela. Tem como você ornar isso de uma maneira bem legal com a Dragonzela. Só que tomar cuidado pra não usar muitas cartas de Arbas no deck. Porque senão o deck fica muito chato e você não consegue achar um objetivo. Você não consegue saber se você é focado na Dragonzela ou você é focado no Arbas. Então bora lá então. Vamos ver esse deck jogando agora. Vamos lá galera então. Voltei aqui. Lembrando agora que agora eu tô na minha vingança. Porque eu perdi pra esse deck da última vez do Franderiz. Mostrando um duelo à parte. Vamos lá. Vamos explicar cada carta que tem aqui na minha mão. A gente tem a Comédia. O que funciona com a Comédia? A Comédia é uma defesa pro Albion. E aí quando alguém ativar algum efeito. Vamos imaginar que eu ativo o Albion. E ele ativa em permanência. Ativa qualquer outra carta. Sem ser a Ashe. Porque a Ashe vai parar o efeito dele de qualquer jeito. Mas uma permanência, exemplo. Você dá essa carta aqui do cemitério. Você tem que usar ela como matéria de fusão, lógico. E quando você ativa ela. Ela busca o monstro no campo. Tira o monstro de lá. Tributa ele. E coloca outro. Então a permanência não pega nele. Porque a permanência só pega nos monstros que estão no campo. Já a Ashe vai ativar em cima do efeito dele. Então muito provavelmente a Ashe vai dar certo ao efeito dela. O Arbas como funciona? O Arbas quando ele entra como normal. Você descarta uma carta. E você consegue fazer uma fusão com ele. Mais um monstro do outro lado do campo. Então se você tiver um monstro com atributos. Ou um monstro que dê para fazer isso tudo. Então é muito bom. É por causa disso que eu uso essa carta aqui. Porque essa carta é o Arbas. Mas um monstro nível 8. Então se um monstro for muito forte. Eu tributo ele lá no outro lado. E ele volta. Também pode usar com a Super Poli isso. Aqui a gente tem. Que ativa qualquer carta de fusão. Então qualquer carta que é ativada. E feita por fusão ela não pode ser feita de cartas do oponente. Isso é muito interessante. Isso te loca um deck totalmente voltado para a fusão. Por isso que eu só tenho um link. Que é a Anaconda. E eu vim com dois fusões do mercado. Que eu só queria um também. Já vou usar a fusão do mercado. A fusão do mercado que ela faz. Ela escolhe um monstro. Do meu extra deck. Para invocar. Descartando matérias do meu cemitério. Do meu cemitério. Do meu deck. Isso é muito roubado. A gente tem o Albion. O Albion o que ele faz? Quando ele entra ele faz uma fusão. A partir de cartas do meu deck. Se eu não me engano. É isso que ele faz. E a gente tem também o Lubion. O que ele faz? Ele pega as matérias que estão no cemitério. E devolve para o deck. Você pode fazer essas duas fusões. Que é bem interessante. Que a gente vai fazer o Jete Espelho. Que aí ele é já uma carta muito mais poderosa. Eu vou primeiro usar o Lubelion. Depois eu uso ele para outras situações. O que a gente pode fazer? A gente pode descartar a carta do nosso deck. Qual a carta que eu vou descartar? Eu vou descartar primeiro. Ela. A Despiana. Porque o que acontece? Quando ela voltar para a minha mão. Por alguma coisa de fusão. Alguma coisa desse tipo. Eu consigo jogar a Quimera. Junto com o Jete Espelho. No campo. No caso do marcado. Então vamos lá. Eu vou ativar essa carta. E eu vou jogar o Arbas. Que está no deck. Para o cemitério também. Ativa aqui. Ativa o efeito dele. Eu vou descartar uma carta. Então eu vou descartar. A comédia. Não vou ativar o efeito da comédia. Tomem cuidado. Vou não ativar o efeito da comédia. Vou trazer o Jete Espelho. Qual é a questão dele entrar no campo? A questão de entrar no campo é. Você pegar um monstro. Exceed. Link. Ou até mesmo fusão. E mais um outro monstro de Arbas. E aí ele vai fazer a fusão dele. Então é muito bom ele. Posso eliminar com uma carta do campo do oponente. Vou lá. Sempre deixe o modo de defesa galera. Eu não deixei o modo de defesa. Mas é bom deixar. Aqui eu vou ativar essa carta. Já deixo ela ativada. Não vou ativar o Jete Espelho. E aí eu vou passar. Qual é a questão do Jete Espelho? Ele bane uma carta. E depois de banir uma carta do meu extraé deck. Ele bane uma carta do campo. Como é que eu não tenho nenhuma carta para ser banida. Então eu não vou fazer nada disso. Deixa ele usar o normal summon dele. Usou o normal summon. Vou. Bano o Albion. Bano a carta dele. Fechou. Não vou usar. O Albion quando está no cemitério. Ele traz uma carta mágica. Para mim. Então eu vou. Que cite. O nome Despia. Então eu vou usar o marcado. Que o marcado é uma carta muito boa. Que ela faz. Ela pega uma carta do meu deck. Uma carta do cemitério. E aí ela faz uma fusão. Entre elas. Mas as matérias são banidas. Por isso que é importante você ter. Essa carta aqui. No cemitério. Aqui eu posso usar o outro marcado. Se eu quiser. Eu posso usar o outro marcado. Eu vou usar o Albion. Para vocês verem. Como funciona. Eu vou trazer o Albion. Para vocês verem. O Albion precisa de um monstro luz. Verem. Verem. O Albion. Ative o efeito do Albion. Ele vai trazer uma fusão agora. Não vou usar o marcado. E eu vou trazer. Essa carta. E eu posso usar matérias. É isso mesmo. Eu posso usar matérias. Do meu cemitério. Ou matérias até mesmo. Do meu deck. Então eu vou usar. Essa daqui. E eu vou trazer ela daqui. As duas vão ser banidas. É. Elas são banidas. Eu estava com dúvida. O que ele. Esse ele baniu. Ele voltava para o deck. E aí a gente já está com o campo. Bem opressor aqui. Na verdade. É que eu já vou atacar. Por que é interessante você ter duas dessa carta aqui. Porque ela. Toda vez que ele ativa o efeito de carta. Você pode exatamente. Dar 600 de pontos de vida. Contra o seu oponente. Não consegui fazer muita jogada aqui. Porque eu derrotei ele antes. Mas é um deck bem poderoso. Vamos começar em segundo. Para vocês verem. Se eu consigo fazer mais jogadas com ele também. Vamos lá então galera. Não sei nem que deck é esse aqui. Que a gente vai enfrentar agora. Mas eu vou começar em segundo. Ah é da Arpia. Abre a fusão. Vem. Fez a fusão. Fez a arguinha ali. Essa carta aqui vai trazer sempre uma carta para mim. Então eu vou descartar uma carta. Eu vou trazer um outro moço. Beleza. Beleza. Perceba que eu não vou precisar fazer o Albion aqui. Eu posso fazer outra carta. Se eu quiser. Não preciso fazer o Albion exatamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Lubelion na verdade. Desculpa. Não preciso fazer o Lubelion. Venho. Jogo as matérias no cemitério. Vou fazer essa carta aqui. Joga aqui. Joga aqui. Venho. Ativa essa carta. Já ativa o efeito dele. Eu vou chamar uma fusão. Eu vou chamar o Jato Espelho. Venho. Venho. As duas são banidas. Jato Espelho entra. Ativa o efeito. Aqui eu vou banir ele. Porque é de praxe já. Não vou usar o Desmundo Marcado. Bano essa carta. E aí beleza. Aqui eu posso usar algumas jogadas. Eu posso usar ela aqui. Vou pegar uma carta Despi. Que eu não irei fazer. E eu vou bater só e colocar as minhas duas cartas. Viradas. Lembrando que é um deck de Arpia. Então ele tem o Esplanador da Arpia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Como eu já estou com medo do Esplanador da Arpia. Eu só vou usar o Marcado. Aqui. Já uso o Obbio. Ele vai vir. Eu posso pegar o que é carta daqui. Se eu quiser. Como eu já tenho o Marcado. Eu vou usar essa carta. Beleza. O Obbio tem como a gente recuperar o Obbio. Tá galera. Se a gente usar o Lubelion. Fazer a invocação do Lubelion. A gente pode fazer alguma coisa. Já uso a Ash. Para não fazer mais nada. Não estou deixando nem o Borde jogar direito. O Despion é um deck bem legal. Mas qual é o problema do Despion galera? Vocês tem que saber jogar com o Despion. Ah Drago. Mas todos os decks que a gente tem que saber jogar. Não. Não é todos os decks que a gente tem que saber jogar. Tem decks que é muito mais complexo de jogar. Como o do Despion. O Despion é um deck bem complexo. O que eu vou fazer agora aqui. Eu vou banir alguma outra carta. Vou banir. Essa carta aqui. Depois eu tento recuperar ela. Já era. Aqui eu vou usar daqui. Para vocês verem o efeito dela. Vou usar a Oda Marcada. Descarto uma carta. Vou cross out. Vou descartar. E eu posso pegar uma carta. Aqui para mim. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar. O Bobo da Corte. Ativa o efeito Bobo da Corte. Ele pega qualquer carta 10 P mágica. Então vamos lá. Eu vou pegar. Essa carta aqui. Após o efeito dela. Ela só funciona. Quando você usa só a fusão. Então ativo ela. Vou usar o Lubelion. Já vou fazer o seguinte. Eu vou jogar algumas cartas no cemitério. Como essa. E o Arbus. Joguei. Ele entra. Aqui eu já vou finalizar também. Tá galera. E aqui eu vou descartar uma carta. Eu vou descartar a Super Pod. Que eu não vou precisar agora. Porque eu sei que já vou ganhar. Ativa essa carta. Que ela vai trazer uma carta 10 P de volta para mim. Não vou usar o Marcada. E eu vou trazer uma carta 10 P de minha mão. Então eu vou trazer. Essa carta aqui. Daqui eu já posso fazer. De novo essa carta. E aí eu vou fazer. Com algumas matérias. Primeiro as banidas. Que eu acho bem interessante. De pegar as banidas. Olha. Devolvi. Coloquei. E pronto. A gente finaliza aqui. Esse duelo. E pronto. Eu vou tentar fazer o combo. De trazer o Jete Espelho junto com o Quimera. É que o oponente tem que fazer jogadas mais. Mais difíceis. Então vamos lá. Para terminar o vídeo. Fazer um jogo aleatório. E aí eu vou dar a minha ressalva desse deck. Vamos lá pessoal. Qual é a ressalva desse deck? Esse deck é um deck. Bem complexo de jogar. Não é um deck fácil. É um deck bem difícil. Não é um deck que. Você vai conseguir sair e jogar. De qualquer jeito. Então você tem que prestar atenção nos efeitos. Tem que prestar atenção no que você vai fazer. Tem que saber os efeitos de cada carta. Saber se você vai tomar maeste. Vai tomar maeste. Exemplo. Se eu tomasse maeste aqui agora. Eu conseguiria fazer outras jogadas. Vou trazer a minha carta aqui. Venho. Ativo o efeito dela. Vou trazer o do Bellion. Porque eu preciso dele. E eu vou. Jogar essa carta. E vou jogar essa carta. E ainda vai ter Ashe. Então por isso que eu não joguei a outra. Estou tentando fazer o combo com vocês. Do do Bellion. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer o Jet Espelho. Jogo ele. Aqui eu já vou fazer um Extend. Que não precisava. Fazer uma farsa fusão. Vou trazer essa daqui. Com essa matéria. Pronto. Agora a gente está garantido já aqui. Eu ia fazer. Aí ó. Os efeitos de 600. Ah, é o mundo da fantasia. Eu acho que não vai usar nenhuma carta. Invocação especial. Vou ativar. Aqui ele vai entrar como normal. Como especial. Ativar o Jet Espelho. Ativar o Jet Espelho. Bando uma carta. Bando a carta dele. Beleza. Vou trazer o do Bellion. Abertura no mercado. Abaixo sim. Yes. Vamos lá. Tem uma Ashe do Florescer. Podemos fazer algumas jogadas aqui loucas. Eu posso usar o marcado. Eu vou usar o marcado só para mostrar para vocês como funciona. Exatamente. Uso o marcado. Vou trazer essa carta. Essa carta volta para minha mão. Uso o efeito. Trago o Quimera. O Quimera que eu vou fazer. Eu vou pegar essa carta. Essa carta. E essa carta. E eu trago o Quimera. O Quimera vai destruir duas cartas no campo que eu usei como matéria. E uma cai. E eu vou sacar uma carta. Venho. Ativo o primeiro efeito dele. Depois ativo o efeito dela. Que aí eu vou trazer o Jete Espelho de volta. Trago o Jete Espelho. E a gente destrói as cartas. Primeiro eu vou destruir o Mundo da Fantasia. E depois eu vou destruir essa carta aqui. Pronto. E aqui a gente vai bater. E ganhar. Não tem muito o que fazer. Mas é um deck muito fácil galera. É um deck vale a pena vocês montarem se vocês quiserem. Eu esqueci que o Quimera não ativa o efeito dele no... Não ativa o efeito dele quando ele entra no campo. Então é um deck bem fácil. É um deck caro. É um deck que se você está começando agora no Master Doom. Eu vejo que não vale tanto a pena você usar ele. Mas caso você queira. Que você goste de deck de fusão. Gosto de alguns decks que usem fusão. É bem interessante. Porque a função do mercado funciona em vários outros decks. E aí eu vou banir esse cara de novo aí. Vou usar o Albion. Veio. Bano. Tchau. Pronto. Agora acabou. Coitado. Vou vir aqui. Vou usar essa carta. Essa carta veio. Abaixa. Os Pinguins de Mada das Carcas é difícil você confrontar com esse deck. É bem complicado na verdade. Vou usar o Enterro Todo. Só para usar mesmo. Jogar essa carta. Vou usar o FD. Ele vai pegar uma carta para mim de volta. Vou usar o... Aqui. Vou usar essa carta. Vamos trazer o Lubelion. Com a matéria de fusão. Cadê? Pan. Pan. Vou usar ele. Descarto uma carta. Vou descartar o Comédia. Venho e trago... Fazer o Déspia normal. Aqui. Tem uma carta aqui banida. Lembrando que eu só posso controlar um Jet Espelho, tá, galera? Você pode usar um deles só no campo. E pronto. Aí eu ataco. E finalizo o game. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha. Deixem nos comentários se você está jogando com esse deck. Se não está jogando com esse deck. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.